No dia 12 de agosto, nós estivemos na Escola José David, conhecida como a Escola da Vila Morena. Um período matutino e um período vespertino, realizando uma ação para as crianças do quinto ano sobre o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, onde o tema foi o começo de tudo. Então, para fazer essa palestra, eu usei... na verdade não fui eu, Alessandra, que estive lá, foi o personagem chiquinha. Então, eu me vesti de chiquinha para falar com as crianças de uma forma mais sucinta, de uma forma mais leve, porque é um tema muito complexo, um tema de muita responsabilidade, de interioridade, para poder falar sobre a genitália feminina e a genitália masculina. E eu penso assim, que a escola ensina essa questão do sistema reprodutor feminino e masculino, mas em casa, a gente tem que começar em casa. É realmente a família, a base, que tem que dar os primeiros ensinamentos sobre isso. Então, eu não falei nada sobre sexo, sobre preservativo, sobre camisinha, não falei sobre isso. Eu simplesmente mostrei o sistema reprodutor feminino e masculino, disse os nomes, porque as crianças conhecem os nomes que ouvem na rua, ou às vezes ouvem mesmo em casa, que não são o nome correto, da genitália. Então, pude ensinar isso para elas, e de uma forma bem lúdica, bem brincalhona com a chiquinha. Bom, como que você se sentiu, já teve algum retorno aí por parte dos pais dessas crianças, por se tratar de um assunto que a gente pode até dizer um pouco delicado de se falar? Sim, teve mães que me mandaram mensagem dizendo que a filha gostou, que me achou muito divertida, sabe? E que gostou da palestra. E eu aproveitei para perguntar, pergunta mais sobre sua filha, do que eu falei, justamente para os pais saberem, porque alguns pais ficaram preocupados. O que vai ser abordado? Eu deixo ou não deixo meu filho na escola? Porque achando, por talvez ser profissional de saúde, que a gente iria falar sobre sexo, induzir o sexo, e muito pelo contrário, porque eu também sou contra. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, e eu penso que é eu lá em casa, é eu, meu esposo, que nós temos que dar esse primeiro passo sobre sexualidade e escolher uma idade melhor para dizer ou não. Se bem que hoje a internet está aí e a internet atrapalha. As crianças, cada vez mais cedo, estão adentrando a homossexualidade. Mas também aproveitei, sabe, para dizer para elas que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu disse que nós temos um pai na terra, terrena, até eu falava o nome do meu pai, é Luiz Antônio, e eu também, eu tenho um pai que chama Deus. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente não deve ficar se mostrando roupa curta, blusa decotada, e que também nós não podemos deixar que ninguém encoste no nosso corpo, a não ser nossa mãe, nosso pai. Aí brincava que se alguém fizesse isso era para gritar, né? Mãe, pai, ou chamar a polícia, porque é importante. Porque às vezes vem alguém que vem devagarzinho, senta no meu colo, e a gente sabe, né, do risco que pode acontecer. A gente vê na televisão, autogastos, graças a Deus, nem tanto. Mas no mundo, hoje, cada vez a pedofilia aumentando. Então, quis passar essa mensagem também de proteção, né, para essas crianças, e elas saberem que o nosso corpo realmente é muito importante. E como é algo tão importante, não deve ficar à mostra. A gente percebeu ali, no período que nós estivemos presentes na palestra, que, conforme for o assunto, ou a imagem que eles viam ali no slide, tinha uma certa repulsa. Seria justamente por falta deste interesse dos pais em falar desse assunto, que, ao meu ver, seria, tipo assim, normal a gente tratar disso para tornar algo aí de mais segurança. Seria esse um ponto que as crianças teriam uma certa repulsa em ver imagens ali no slide, ou até mesmo falar sobre o assunto? Então, o que eu percebi, assim, quando eu vi alguma imagem que não era uma imagem real, era em forma de desenho, né, eles se assustavam, mas eu penso que é na questão de vergonha. Que ficavam com vergonha da imagem, de estar ali na frente deles, vendo que não é tão comum, porque as imagens foram as mesmas da apostila. Então, eu não usei imagens diferentes, eu peguei as fotos da apostila deles, que eles levam para casa, que os pais conhecem, então ficaram um pouco envergonhados de alguém, né, diferente, estar abordando esse assunto com eles. Porque a gente fica mesmo, até nós, adultos, se vê uma imagem assim, e muitas pessoas ao nosso redor, a gente tem um certo pudor, que é bom ter esse pudor também. E, mas, por fim, o PSF2 se sai realizado desse trabalho realizado ali no colégio. Sim, foi ótimo, porque nós unimos o programa Saúde na Escola, que é o PSE, e juntamente com uma atividade aqui da unidade do PSF2, que nós temos a Escola José David, que pertence à unidade do PSF, e à Escola César Borges. E lá eles são menorzinhos, né, ou é outro tipo de trabalho que tem que ser feito lá. Mas eu gostei muito, foi muito participativo e muito divertido também.